O que é o setor financeiro? Na realidade é composto de várias profissões, bancos, seguradoras, o que nós chamamos de gestores de ativos, os detentores e gestores de ativos, quer os fundos soberanos, os fundos de pensões, as companhias de seguro enquanto investidores das suas reservas e, finalmente, toda uma série de prestadores de serviços, agências de anotação, fornecedores de índice, etc. Qual é a regra de funcionamento do setor financeiro? Primeiro, qual é o seu papel? O seu papel é fazer o que os economistas chamam de afetação do capital, deslocar o dinheiro. Qual é o seu princípio de funcionamento? O princípio fundamental é agir em função de uma arbitragem entre os rendimentos aguardados e os riscos. A avaliação do rendimento aguardado é aguardado e os riscos devinentes. Última característica muito rápida do setor financeiro é o fato que é uma indústria que é muito regulamentada. Muito regulada. O que é que isso quer dizer? Há reguladores, que são os Ministérios das Finanças, bancos centrais, autoridades de regulação independentes, que dão as suas regras aos atores do setor financeiro. O que eu acabei de escrever é para o essencial do setor financeiro privado, no qual eu vou concentrar a minha intervenção relativamente aos objetivos de desenvolvimento sustentável. E depois vamos ver como é que o setor financeiro público, sobretudo os bancos públicos de desenvolvimento, multilateral, bilateral, doméstico, estão também implicadas pela questão. Mas o essencial do setor financeiro é o setor financeiro privado. Das profissões da finança, aquele que mais rapidamente se apoderou dos objetivos de desenvolvimento sustentável é o dos investidores e gestores de ativos. Eles não partem do nada. Eles têm um acervo que tem cerca de 15 anos de história, que é o que se chama um investimento socialmente responsável. Em que consiste? Consiste na consideração de dados associados ao meio ambiente, ou a dados sociais, dados de governância, na tomada de decisão de investimento. O objetivo é de limitar os riscos extra-financeiros associados a esses fatores ESG. Este mundo do investimento socialmente responsável é ainda minoritário, cerca de 24% dos fundos mundiais, mas está em crescimento muito rápido. 25% em 2015, na escala mundial. Os reguladores, ou pelo menos alguns reguladores, nomeadamente na Europa, têm uma ação que leva o conjunto do setor da gestão de ativos a alinhar-se, por assim dizer, na consideração desses critérios extra-financeiros com um pouco de otimismo. Podemos aguardar que isto se vai generalizar na escala mundial, mesmo se é sobretudo agora na Europa, que este fenómeno também, parcialmente nos Estados Unidos, que este fenómeno é constatado. Mas o que é claro é que o investimento socialmente responsável já não é mais um nicho. Ainda é minoritário, mas é significativo. Uma mais pequena parte dos investidores e gestores de ativos não se contentam em considerar os riscos extra-financiais nas suas decisões, mas procuram obter um impacto nos setores da economia nos quais eles investem. É o que nós denominamos o investimento de impacto, ou impact investing. Isso representa montantes que ainda são muito fracos, mas também eles dão um crescimento rápido. Cerca de 2% dos fundos mundiais, mas com 140% de crescimento em 2016. Então, algo de muito rápido. A ideia é de encontrar indicadores que vão permitir-me adir em que os fluxos financeiros que são desencadeados vão melhorar a situação social de tal ou tal comunidade, a situação ambiental, a transformação energética pelos indicadores objetivos. Esses investimentos de impacto são animados, finalmente, por um movimento geral da finança e é aí que vão retomar um pouco uma visão dominante do conjunto desta indústria que considera cada vez mais que não pode ser passiva no seu papel de afetação de capitais. Que ela não pode contentar somente em seguir os movimentos da economia real. E isso não somente porque ela deve por questões éticas de responsabilidade de fazer isso, mas também porque, se ela não o fizer, ela própria está em risco. Ora bem, estes riscos já foram bem formulados por um dos propulsores da finança verde, que é o governador da Banco de Inglaterra, chamado Mark Carney, que identificou bem que havia riscos em não agir, riscos físicos, riscos de transição. E esta ideia, porque é agora partilhada por muitos reguladores mundiais, está agora a chegar no interior do mundo da finança. E duas coisas fizeram com que evolui isto de moralizá-lo, dois eventos importantes, que é o Acordo de Paris sobre o Clima e, claro, a adoção da agenda dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. O que é que proporciona os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável é esta busca cada vez mais importante da utilidade dos fluxos financeiros na transformação do mundo. O que proporciona são duas coisas. Proporciona, primeiro, uma grelha universal de leitura, em que podemos ter um impacto, e, desse ponto de vista, facilitam a vida dos financeiros, dando-lhes uma gama de ação que podem levar a cabo e, também, um meio de identificar os impactos dos seus investimentos. Luta contra a pobreza, acesso à água, clima, biodiversidade, etc. A segunda coisa que eles proporcionam é um prazo. É a data de 2030. Isto é, algo que pode entrar num plano de ação. E, como vocês podem ver, quando se associa a grelha universal e a data, temos algo que pode, ou melhor, uma matriz, que pode permitir definir indicadores de performance-chave para os financeiros, e é o que começa a ocorrer. Concretamente, isso supõe para os investidores criar objetivos, escolher objetivos de desenvolvimento sustentável, medir os impactos e prestar contas aos seus intervenientes da sua ação. Os dois riscos de toda esta operação é, por um lado, um risco de muito grande diversidade dos métodos e, por outro lado, um risco de incompatibilidade entre os objetivos de desenvolvimento sustentável. É uma dificuldade que não é própria ao setor financeiro, mas que se encontra em todos os setores da economia que se interessam a esta questão. É preciso, claro, ter um impacto positivo em certo dos ODS, mas também não ter, simultaneamente, um impacto negativo em outros. Então, vemos florescer muitas iniciativas e são as Nações Unidas, mais exatamente a Iniciativa Finança das Nações Unidas, o NEP-FI, que publicaram linhas diretrizes propondo aos atores financeiros adotá-las. Então, hoje, o montante sobre gestão, como se diz, isto é, os volumes de capitais detidos pelos detentores de ativos gestores no mundo, que decidiram aceitar os princípios do desenvolvimento sustentável da ONU, este montante de capitais é de cerca de 6.600 bilhões. Então, já é bastante. e é importante porque a adesão a estes princípios deveria levar os investidores a seguir os conselhos da ONU, isto é, não somente medir corretamente o seu impacto, mas também medir o seu impacto negativo no intuito de publicar um impacto negativo em certos ODS. Vemos iniciativas que se multiplicam para além das da ONU, sobretudo na Europa do Norte e creio que os princípios comuns que foram estabelecidos pelos investidores neerlandeses e também os suecos. Nesses dois casos, os fundos de pensão desses países realmente apoderaram-se dos objetivos desenvolvimentos sustentáveis com uma grelha de avaliação da sua ação e decidiram agir juntos para promover e justificar junto dos seus beneficiários os ativos de que são os fundos de pensão da utilidade dessa ação. Temos várias dificuldades que é a diversidade dos métodos, tudo isto tem que convergir, tem que haver ferramentas de medição que sejam mais ou menos idênticos, temos fatores que são facilitadores e que desempenham um papel de aceleradores e é o facto que o mundo financeiro que é sempre muito inovador criou e cria produtos, estou a pensar particularmente em produtos de obrigações que estão orientados para certos objetivos e a verdade no âmbito do clima e meio ambiente são as obrigações chamadas ou denominadas verdes, isto é, obrigações normais mas que são orientadas ou identificadas pelo objeto que financiam mas isso também se desenvolve no âmbito social e vê-se os sustainable bones coisas do género. Então a partir do momento em que produtos destes anos são criados então servem ou podem servir de suporte de investimento para os fundos de pensão por exemplo que são muito ávidos disso e no mercado dos capitais temos um jogo de treino de oferta e demanda que faz com que os volumes que podem ser facilmente identificados como contribuindo aos objetivos de desenvolvimento sustentável podem aumentar muito rapidamente. Bom, há grandes dificuldades a tratar. Para dar um exemplo a questão de saber como se trata as ações das sociedades que estão cotadas porque claro uma sociedade cotada é uma grande classe de ativos para o mundo financeiro é raro que uma empresa cotada possa ser totalmente afetada ou melhor a sua ação possa ser ou melhor a sua ação no sentido da sua atividade ou do seu impacto no mundo possa ser totalmente atribuído a um, dois, três objetivos de desenvolvimento sustentável. como fazer para dizer que elas vão concorrer integralmente a isso apesar de algumas sociedades terem permitido fazer isso nomeadamente que definem uma vocação ou uma missão de debate que está atualmente em curso em França. Então isto é uma questão que não está ainda tratada e qual a questão das trajetórias isto é não basta medir os impactos financeiros dos fluxos financeiros isso é verdade para o clima dos homens para a biodiversidade dos impactos dos fluxos financeiros dos impactos instantâneos mas também é preciso medir os impactos futuros isto é trazer o impacto dos fluxos financeiros na trajetória das empresas ou dos projetos que são financiados por esses fluxos todas essas dificuldades são técnicas e a partir do momento que há uma grande aspiração e um grande impulso dos reguladores nesse sentido serão ultrapassadas e não tenhamos dúvidas disso. Os bancos públicos isto é os bancos multilaterais o Banco Mundial o Banco Europeu de Investimento os bancos bilaterais de desenvolvimento por exemplo a Agência Francesa de Desenvolvimento os bancos públicos domésticos que existem em muitos países por exemplo na França a Caisse des Dépô faz parte dessa categoria estão a apoderar-se dos objetivos de desenvolvimento sustentável e o movimento é bastante natural para elas porque elas estão ao serviço da ação pública quer seja uma ação pública internacional ou uma ação pública nacional e de uma certa forma os objetivos de desenvolvimento sustentável são o programa com prazo 2030 da ação pública mundial do conjunto dessas sociedades mas nomeadamente da ação pública passando até pela elaboração das políticas públicas em si das quais os bancos públicos são também a todos os níveis são instrumentos então elas vão apoderar-se da forma crescente desses objetivos como para qualquer indústria da finança esses objetivos de desenvolvimento sustentável têm o mesmo interesse para elas de oferecer quer uma grelha e um prazo todas elas têm praticamente na sua missão estou a pensar nomeadamente aos manhos de desenvolvimento já desde há muito tempo a luta contra a pobreza que é o primeiro dos objetivos de desenvolvimento sustentável nos seus objetivos e tem no decorrer dos últimos anos até antes de 2015 acrescentaram elementos relativamente ao clima e isso foi reforçado claro pelo acordo do Paris bom agora a dificuldade principal vem da natureza da necessidade de financiamento dos objetivos de desenvolvimento sustentável que é determinante para definir o doseamento entre finanças privadas e finanças públicas alguns objetivos de desenvolvimento sustentável e estou a pensar particularmente à saúde objetivo número 3 e na educação ODS número 4 necessitam como é claro de financiamentos principalmente públicos objetivos como os que dizem respeito à agricultura número 2 número 12 podem ser financiados em larga medida por financiamentos privados os investimentos em financiar para a redução das emissões de gases de efeito estufa são de acordo com os países as situações dos objetos uma mistura de financiamentos necessitam de uma mistura de financiamento público e privado então tudo isso exige um posicionamento estratégico dos bancos públicos de desenvolvimento de forma mais geral um uso estratégico dos recursos públicos de forma a atrair e reservá-los nos lugares onde necessitamos mais e atrair financiamentos privados e bom eles de qualquer modo serão maioritários fazendo como se diz alavanca graças às suas características do dinheiro público e nomeadamente a sua capacidade a incorrer mais riscos num prazo mais alargado para concluir os objetivos de desenvolvimento a consideração dos objetivos de desenvolvimento sustentável define o que denominamos a finança sustentável e finalmente é no interesse do mundo e no interesse da finança porque não há finança sustentável num mundo insustentável e os riscos que fazem correr também aos mercados dos capitais como isso já foi bem estabelecido para o clima a persecução de um modelo totalmente desequilibrado da economia mundial esses riscos também são um grande motor para a evolução da indústria financeira em si por a evolução da indústria financeira ela-même da indústria da indústria Legenda Adriana Zanotto